Então, bom dia para todo mundo aí, para quem está entrando. Na última aula, a gente começou a ver a aplicação do diagrama ladder para um exemplo de um semáforo. A gente viu passo a passo quais são as etapas de um processo para fazer um projeto desse de automação e focamos lá no ladder para ver como um exemplo o caso de dois semáforos. E hoje eu trouxe mais alguns outros exemplos para vocês para a gente ver, discutir, para entender melhor e para fixar essa questão do diagrama ladder antes da gente ir para o diagrama de blocos, o FDB. Então, vamos começar aí. Daqui a pouco a gente fala também a questão do trabalho. Deixa a galera entrar. Eu vejo com vocês como é que ficou a divisão dos grupos. Pega o nome do pessoal. Eu ia perguntar agora, porque eu assisti a outra aula lá, mas eu não entendi muito bem, não. Você não entendeu, não? Você assistiu lá? Eu assisti um pedaço lá. Aí eu formei meu grupo. Vou até compartilhar aqui. O grupo é um trabalho, apresentação de um sistema de automação usando o diagrama ladder para a programação de um CLP. O grupo tem que ter um dos critérios. Quatro pessoas, o ideal seria isso, ter quatro pessoas. A apresentação, uma parte te apresentar semana que vem, metade, dia 17. E a outra metade do pessoal apresentar dia 24. E aí, a definição do tema fica... Ou o ideal também, o tema, né? Vou escrever aqui, ó. Usar um caso real na fábrica onde trabalha. Então, por exemplo, tinha um pessoal que estava na aula aí, que já trabalha na área e já tem um sistema. E aí, pode filmar, pode tirar foto, pode explicar com detalhes qual o programa que você usa para fazer, qual o software para fazer a programação, qual a programação é feita, uma etapa dela. A minha fábrica não tem isso, não, Rafael. Então, aí, vou chegar lá. Por exemplo, aqui, o Regi. O Regi tem um caso lá na empresa dele. E aí, formou um grupo aqui. Renato, Pedro, Cruz, Bruno e Regi. Regi. O Adalberto trabalha na Metalúrgica, trabalha com isso. O Douglas, o Lucas na MRS, né? O Douglas na Ambev, o Alberto na Metalúrgica. O Edson Martins, acho que na MRS também tem um tema aí. Ninguém informou. Então, quem não tiver um tema específico no local onde trabalha, não for o caso, não tem problema. Pode ser ou um tema onde trabalha ou um caso, vou escrever aqui, hipotético. Simular, algum exemplo. Pode pegar na internet, alguma pochila, algum livro. O meu grupo tem cinco pessoas, tem problema? Oi? O meu grupo que a gente tinha formado lá tem cinco pessoas, tem problema? Não, o ideal era ser quatro, cara. Para dividir igual aí, entendeu? Vai ficar um faltando, cara. Mas tem um monte de gente aí, cara. Aí acho que vai ficar dois grupos de três. Vai não. São 30 alunos, se eu não me engano. Aí vão ficar 7, 14, 21, 28. É. Seis de quatro e dois de três, entendeu? Seis de quatro pessoas. Isso é o ideal, tenta fazer isso, entendeu? Mas se não der, no final das contas, depois muda. E dois de três pessoas. Se não conseguir, não tiver jeito, alguém ficar sobrando ou quiser entrar num grupo a mais, pode fazer o de cinco. Mas o ideal era fazer o de quatro. Você não vai ficar um grupo sozinho, um com dois, um com quatro. Porque a gente viu na aula passada lá, quatro etapas para dividir o projeto. Vou até copiar aqui para jogar nessa parte aqui. A gente viu uma metodologia. Lógico que tem várias metodologias para fazer o trabalho. Vou jogar aqui. E aí a gente dividiu lá em quatro etapas. Etapa um é escrever a solução proposta, qual é o objetivo. A dois, fazer o diagrama elétrico. A três, a programação em ladder, de preferência. E a quatro, a elaboração da lista de materiais. Quais são os componentes que estão no projeto. Então, o ideal era usar mais ou menos essa metodologia. E aí cada um dos quatro membros do grupo apresentar uma dessas quatro etapas, entendeu? Sim. Mas fala aí, já que a gente está falando disso, quem são os grupos aí? O grupo é quem? Vou botar aqui. O meu era aí, o Adalberto aí. Mas aí eram cinco, né? Por isso que eu perguntei. É, tenta dividir aí em quatro, mas vou botar o nome aqui se não der. Entendeu? Porque depois alguém muda do grupo aí. Adalberto, Norto e quem? Tayan. E Vitor Corvino e Vitor Cândido. Beleza. Quem mais está aí? O Leal. O Leal está aí. O Leal já tem seu grupo? O Edson Sena? Já tem grupo aí para eu botar aqui? Ou não? O Edson Martins, né? Acho que ele tem um tema aí e o Edson não montou o grupo dele ainda. Se for o caso, ele faz sozinho. Mas ele pode fazer sozinho, mas o ideal era juntar um grupo aí, juntar uma galera. Quem não tiver grupo ainda, junta aí com o Edson. Deixa eu ver quem está aí. Tayan, o Edson Martins, está ficando aí, Edson. Alessandro. Alessandro, você já tem grupo aí? Edson Sena, você tem grupo já também? Não. Olá, Rafael. Tudo bom? Você está conseguindo me ouvir? Estou te chutando. Pode falar. Os trabalhos do grupo eu tenho conseguido feito com a Gleice. Com a Gleice? Fala o grupo de vocês, Alessandro, também, Edson. O senhor é quem é a Gleice? Não, e agora eu não lembro o grupo de cabeça agora. Então, beleza. Mas você é a Gleice, né? É um grupo. Alessandro, o seu grupo é quem? Beleza, Edson. Lucas, Abismo, Léo. Léo, mais quem? Vou tirar aqui para o seu bate-papo aqui. E João e Léo. Só vocês três? Beleza. Aí vamos começar a aula e depois eu volto aqui nos grupos. Mas deu para entender qual é o objetivo do trabalho? Alguém ainda tem dúvida? Qual é o objetivo? É para entender, sim. Eu vou mostrar alguns exemplos hoje aí. Até tem um exemplo interessante aqui. Bem detalhado aqui para tampar um pote e fazer a embalagem dele em 12 unidades. Um processozinho de automação aqui. E aí a gente vai ver passo a passo o raciocínio, quais são as orientações. E a gente desenvolve ali o lado dele. É um exemplo até que a gente vai ver hoje que dá para usar a ideia de fazer um trabalho parecido com isso que eu vou mostrar hoje aqui. E é isso. E aí daqui a pouco eu pego aí com a gestão da galera que for entrando aí os outros trabalhos. Beleza? Mas qualquer dúvida pode parar aí e perguntar se tiver aí. Mas você entendeu aí, né? Entendi, sim. Está tranquilo. Então beleza. Então vamos lá. Olha só. Vou compartilhar aqui. A aula de hoje. Então eu trouxe alguns exemplos aí. Uns bem simplesinhos e um pouco mais complexos. A gente vai ver até outros conceitos aí. Até agora a gente tinha visto aí, né? Para o diagrama lá. Contato normal aberto, normal fechado. A bobina lá no final, que é a saída, o atuador. E o contato de silo, né? No semáforo a gente viu basicamente isso. Aí vimos lá um temporizador. Para a ligação das luzes, as saídas eram as luzes, verde, amarelo e vermelho. E um temporizador para que cada momento, determinado instante de tempo que a gente programasse, ficasse aceso. Hoje a gente vai ver um outro projeto aí que tem algumas outras programações que a gente pode fazer em lado. Como programações matemáticas, cálculos aritméticos, comparação de valores, movimentação, adição, subtração, multiplicação, divisão. A gente pode fazer isso também com outros componentes aqui. A gente vai ver isso. Então vamos lá. Olha só. Eu trouxe sete exemplos aqui. Chave partida, direto, triângulo e alguns mais simples. Vou começar com os mais simples aqui, para a gente entender o princípio de programação aqui. Então olha só. Exemplo 1 aqui. Um alarme de alta pressão. Deixa eu minimizar a tela aqui. O circuito faz soar uma buzina e acender uma lâmpada quando a pressão atingir um valor alto, perigoso. Depois que o alarme soa, o botão ACKM vira a buzina e deixa a lâmpada acesa. Quando a pressão baixar, para um valor seguro, a lâmpada se apaga. Então um exemplo bem simples aqui da programação desse processo. A gente vai ter aqui a buzina e a lâmpada, para dizer que o processo está aceso, está com pressão alta, está com problema. Então a gente vai ter uma chave, um sensor, para identificar que a pressão, o nível de pressão está alto. Então ele vai fechar esse contato e vai acionar uma sirene e vai acionar o sinal luminoso aqui, que é esse R. Quando apertar o botão de conhecimento, a operadora apertar o botão de conhecimento que o nível está alto, esse botão vai fechar a buzina S aqui, vai alimentar a buzina S e aí vai abrir esse contato da sirene, ou seja, vai desligar a sirene e vai permanecer, vai fazer um selo aqui e permanecer com a luz acesa. Ou seja, observem que esse processo aqui de desliga a sirene vai desligar somente a sirene, está na linha da sirene. Se ele tivesse antes aqui, ele ia desligar, se tivesse separado a sirene e a lâmpada, alguém está com o áudio ligado aí, galera. Ele ia desligar a sirene e a lâmpada. Não, o seu não? Com certeza, é. Com certeza, ia ser embarcada. Acho que tem alguém com a voz de fundo aí, o Bruno. Vou desativar o som dele aqui. Então, esse é um exemplo. Em condição normal, pressão normal, a chave está aberta, PSH está aberta, a buzina está silenciosa e a lâmpada está apagada, a lâmpada R aqui. Depois, quando a pressão atinge um valor alto, perigoso, a chave atua. Então, fecha o contato aqui da chave, vai energizar, tem um contato normal fechado aqui, S1, que é quando o operador tomar conhecimento, vai acionar a buzina e vai acionar a lâmpada. Então, vai acionar a buzina e vai acender a lâmpada R. Essa é a condição normal, pressão alta, a chave PSH fechada, a buzina toque e a lâmpada acende. E a segunda etapa depois, quando o operador toma conhecimento do alarme e aperta a chave ACKN, essa chave aqui, quando ele aperta o botão de conhecimento, ele vai acionar essa saída S aqui, vai fechar um selo nessa saída e ela, consequentemente, vai abrir aqui esse contato que está no normal fechado, S1, da buzina e aí vai desligar a buzina, porém a lâmpada vai continuar acesa. Quando o operador toma conhecimento do alarme e aperta a chave ACKN, a bobina S se energiza, trocando seus contatos S1 e S2, então ele fecha um selo aqui e abre o botão da buzina. Então, S1 abre, desligando a buzina e S2 fecha, mantendo a bobina S energizada. Então, depois de apertada a chave ACKN, S2, que é o selo, se mantém ligado e a lâmpada acesa. E S1 abre, a buzina se cala. Então, é um exemplozinho bem simplificado aqui, para entender. Aqui está representada até a simbologia, de forma, não está toda em lades, contato aberto, fechado e bobina. Já está mostrando o que é a sirene, o que é a lâmpada e o que é o botão do sensor de pressão alta. Também pode se representar assim, mas aí quando for usar no software, a programação dele, tem que usar a simbologia da programação. Aqui é como se tivesse feito à mão, só para explicar. Então, esse é mais um exemplo aí, para a gente entender qual é o princípio de ligação do diagrama LAD. Lembrando que a gente começa da parte superior, que vai descendo, na coluna aqui, e da esquerda para a direita. Beleza? Alguma dúvida nesse exemplo aí? Aí tem uma outra proposta aqui, de programação. Controle de uma bomba e duas lâmpadas com chave de nível. A chave de nível opera o start do motor, a bomba enche um tanque com água. Enquanto o nível do tanque receptor estiver baixo, a chave liga o motor da bomba e acende uma lâmpada. Então, se o nível do reservatório estiver baixo, vai acionar um motor e vai acender uma lâmpada, para dizer que esse motor está em funcionamento, e vai começar a preencher um reservatório. Quando o nível atingir o nível máximo, o tanque cheio, a chave desliga o motor e a lâmpada R, que era a lâmpada em que o motor estava ligado, e acende uma outra lâmpada, a lâmpada A. Então, é como se fosse uma lâmpada verde, o motor em funcionamento, e lâmpada vermelha, por exemplo, o motor desligado. É parecido com o exemplo que a gente viu semana passada, acho que foi semana passada, que a gente viu um aí no reservatório. E se o motor se sobrecarregar, o motor é desligado, mas a lâmpada R continua acesa, para dizer que o motor está desligado. Então, se houver uma sobrecarga lá no relé térmico, alguma coisa, ele vai desligar o motor e a lâmpada vermelha, a lâmpada R, informa que sinaliza que o motor continua desligado. Então, olha só, quando o nível estiver abaixo do máximo, normal, a chave LSH está aberta. Então, a lâmpada R está acesa, quando a gente energiza, a lâmpada R está acesa e o motor está em funcionamento. E a lâmpada A está apagada. Então, o motor está funcionando para encher o nível do reservatório e a lâmpada R, que representa o motor ligado, está acesa. Então, nível baixo, LSH aberto, que é a chave para poder atingir o nível máximo, o sensor de nível alto, deve estar em inglês isso aqui, sensor level high, aberta. O motor M está ligado, está energizado, assim que ligou. Ele identificou que está abaixo, o sensor máximo não está energizado. E a lâmpada R também, para dizer que o motor está acionado, está acesa. Quando o nível atingir o máximo, LSH fecha. Então, quando atingir o nível máximo, o sensor vai fechar uma porta que era normal aberta, vai tornar fechada, vai energizar essa bobina de saída aqui, vai mudar os contatos. essa bobina S, vai mudar todos os contatos S1, S2 e S3, que estão vinculados a essa saída S aqui. A gente tinha ali S1 e S2 normal fechado, em normal funcionamento estava energizando o motor e a lâmpada, e o S3 aberto. Agora, como o sensor atingiu o nível máximo do reservatório, essa chave LSH vai fechar, vai energizar a bobina S, e aí vai mudar todos os contatos. Depois da programação aqui, nas linhas 2, 3 e 4, o que era fechado vai abrir, o normal fechado vai abrir, então vai apagar a lâmpada vermelha. Essa linha 3, a chave S2, o contato S2, também vindo do comando de S, que era fechado, onde o motor estava ligado, vai desligar o motor, e a linha 4, onde tinha um contato S3 normal aberto, vai fechar esse contato, vai dar passagem aqui, para acender a outra lâmpada, para dizer que o motor está desligado. Então, nível alto, LSH fecha, o motor N é desligado, a lâmpada L é apagada, e a lâmpada A aqui é acesa. Quando o motor ficar sobrecarregado, tiver uma sobrecarga, esse outro contato aqui, denominado OL, que era normal fechado, e permitiu que o motor ficasse energizado, ele vai abrir, e aí vai desligar também o motor, e permanecendo a lâmpada R acesa. Então, lá no início, motor funcionando, e lâmpada de motor funcionando acesa. Se tiver uma sobrecarga no motor, ele vai desligar o motor, e vai permanecer essa lâmpada acesa, mantendo a lâmpada R acesa, como foi proposto no projeto aqui. Então, isso é um outro exemplo, da programação aí. Deu para entender isso daí? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, Afan. Tranquilo. Vamos para o exemplo 3 aqui. Ligar três motores isoladamente, e um após o outro. E uma parada desliga todos os motores. Qualquer sobrecarga desliga todos os motores. O que está sendo proposto. Então, olha só. Controle sequencial de três motores. O objetivo é ligar três motores isoladamente, e um após o outro. A parada desliga todos os motores, e qualquer sobrecarga desliga todos os motores. Então, o que está sendo representado aqui? Na linha 1, um botão de desligamento para a parada, um botão de partida para ligar o motor 1. Então, quando apertar esse botão de partida, que está aberto, vai energizar o motor 1, e vai fechar o selo do motor 1. Vai acionar o motor 1. Depois, vai acionar o motor 2, M1-2, e depois vai acionar o M2-1. Aqui ele não botou nenhum temporizador, né? Está bem simplificado. Eu poderia botar um temporizador aqui, que essa saída do motor 1, vai energizar o temporizador, vai contar uma sequência de tempo, e aí aqui nessa linha tem um outro contato na mão aberta, que é a saída do temporizador. O temporizador energiza uma bobina, e fecha um contato e liga o motor 2. Isso aqui está bem simplificado, só para entender a sequência. Esse OL1, OL2 e OL3 é a parada que desliga os três motores. E aqui é a mesma coisa. O botão de parada, se a gente abrir ele aqui, vai desenergizar os três motores. Então, os contatos auxiliares, ou intertravamentos, para o controle de sequência automática, o contato M1 energiza a bobina M2, e o contato M2 energiza a bobina M3. Então, aqui, na hora que ele parte, o motor 1, cela o motor 1, esse M1 energiza o motor 2 logo em seguida, e depois que o motor 2 estiver energizado, fecha o contato aqui debaixo da linha 4, M2.1, que vai ligar o motor 3. Então, é uma sequência de ligação de três motores. Apertando a botoeira de partida, aqui está desligado. Apertando a botoeira de partida, M1 parte e fecha M1 e M1.2. M1, cela a partida de M1, aqui está selando, partiu o motor, ligou e selou aqui embaixo. O botão voltou para a posição normal aberta, botão com mola, não é um botão com trava. Então, acionou ele, deu o sinal, fechou o motor 1 e aqui embaixo selou. E aí está energizado o motor 1. Depois que M1, cela a partida, M1, cela a partida, M1.2, liga o motor 2. Então, depois que M1 é energizado, ele vai ligar o motor 2. E depois que M2 é energizado, ele vai ligar o motor 3. Então, dá uma sequência para dizer que um motor depende do outro, após um ligar, o outro liga. Ali não está especificado o tempo, não tem o temporizador, mas é para explicar a sequência das linhas, de leitura, das linhas, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, quando fecha ali, vai vindo a sequência de cima para baixo, da esquerda para a direita. Esse é um outro exemplo aí. Beleza? Tranquilo isso daí? Alguma dúvida aí? Chegou mais gente aí? Chegou eu. Só a Gleice, além do pessoal, Marlon. Fala, Gleice. Marlon. Ah, o Alessandro postou o grupo dele aqui. Vou copiar aqui, jogar lá no... O negócio do trabalho lá. Alessandro, Tiago, Leandro e Matheus. Beleza. Depois eu volto a falar do trabalho aí. Só vou notar aqui que você não perdeu o pique aqui. Aí agora vamos para um quarto exemplo. Esse daqui é mais interessante, mais completo que esses que a gente viu aí bem simplificados. Esse é mais para para ver o basicão mesmo. Então agora tem um exemplo aqui. Deixa eu tirar um modo depois da apresentação para compartilhar. Que é... É preciso que vocês tenham mais atenção agora para entender se é isso. Você não vai perder a sequência e não vai entender o funcionamento. É um estudo de casa que eu achei aqui bem interessante, cara. Até de um fabricante de software, de programação. E aí ele mostra passo a passo um exemplo. Qual que é o objetivo aqui? É uma linha de produção que ele tem ali pote de doce de leite e aí vem o pote sem tampa ou já com doce de leite, por exemplo. Um exemplo aqui. E aí tem uma tampa, vai entrar a tampa na esteira. Os potes são numa esteira e aí vai entrar a tampa em cima de cada pote. Depois vai ter um sistema de prensar para prensar essa tampa e fechar e lacrar o produto. E aí ele continua seguindo na esteira até ir para a área de embalagem onde, ao contar doze unidades, ele faz o empacotamento dessas boas unidades. Então, basicamente, é tampar, receber a tampa, colocar a tampa no recipiente que está o doce de leite livre pressionar a tampa para fixar ela e travar a tampa do produto, lacrar e depois fazer o sistema de embalagem de empacotamento para preparar para o empacotamento com doze unidades. Então, esse é o objetivo. Inserir a tampa, lacrar ela e colocar doze unidades dentro da caixa. Aí aqui tem uma imagem bem interessante ilustrando esse processo. vamos lá. Aqui tem uma esteira transportadora de onde estão vindo os recipientes, já com o produto dentro, sem a tampa, pela esteira um aqui. Aqui é o motor da esteira transportadora, onde está indicado por um aqui. A esteira está vindo aqui. O produto vai vir pela esteira. Tem um outro sistema aqui com a tampa, para cada produto que está vindo aqui, cada recipiente, vai cair uma tampa sobre ele. Aqui onde está o número 13 é a fixação da tampa, um sistema para prensar a tampa aqui, uma válvula, um cilindro aqui para fechar a tampa no recipiente. E aí ele vai aqui para a máquina de empacotamento, onde está o número 4. e aí faz a contagem. Quando tiver 12, ele vai fechar e vai embalar 12 recipientes num pacote só. Então, a princípio a gente vai ver a operação manual dele, mesmo com o sistema mecanizado aí, não está automatizado, está mecanizado. A gente chegou a ver isso em uma aula, a diferença de mecanizado está automatizado. Então, a princípio aqui, ele está sendo operado manualmente. Aqui, esse pedal aqui, é para ligar a esteira. Quando ele pisar aqui, vai energizar a esteira. Esse botão preto, ele vai prensar, quando ele vê o operador no olho, ele vai ver que chegou no nível aqui, ele vai tirar o pé do pedal, vai parar a esteira, vai apertar esse botão preto aqui para lacrar a tampa do recipiente, e aí ele no olho, sei lá, vai contando 12 recipientes lacrados. E aí ele aperta esse botão azul aqui para que seja feito um pacotamento lá para um outro operador, por exemplo. Deu para entender esse objetivo? E aí tem uma luz aqui, um sinaleiro aqui, um sistema de sinalização verde, quando a esteira estiver energizada, em funcionamento. quando ela parar para prensar ou tiver alguma falha, vai ficar vermelho esse sinal luminoso aqui. Beleza? Entenderam aí? Sim. Aí vamos lá, vamos identificar agora os dispositivos atuadores. Quais são os dispositivos atuadores aí que exercem a ação sobre o processo? A gente tem o motor da esteira, seria uma saída do CLP, ou seja, quando a gente tiver a automatização dele, o motor é uma saída, vai estar energizado, vai ligar ele, quando a gente apertar o botão aqui, o pedal, vai energizar o motor. Então, por exemplo, o pedal é uma entrada e o motor é um atuador, é uma saída. O cilindro para fixação, o cilindro pneumático para fixação da tampa, então a gente tem um cilindro aqui, que também é uma saída e que em determinado momento, quando esse recipiente estiver exatamente na posição aqui embaixo já com a tampa, ele vai pressionar durante um tempo lá programado, a gente vai chegar nele lá, cinco segundos, e aí vai fechar, vai lacrar a tampa. A outra saída, o outro atuador é a máquina de empacotamento, quando atingir 12 unidades, o operador vai apertar esse botão azul aqui, a gente vai ver aqui, o botão azul e vai autorizar para que seja feito empacotamento. E aí, a outra saída é a máquina de empacotamento, se for uma máquina, se for manual, se for uma máquina que fizer todo o processo sozinho, vai atuar para a máquina botar lá dentro da caixa de papelão e lacrar a caixa, por exemplo. E uma outra saída é a parte de sinalização, ou seja, quando o motor estiver energizado, por exemplo, a isqueira estiver andando para chegar na posição aqui ou para levar esse peixe lá, a lâmpada vai estar verde, por exemplo. Quando eu travar a isqueira para fazer a fixação aqui da tampa, a luz vai ficar vermelha, a isqueira está parada. Então, é uma outra saída. Esses são os dispositivos que a gente viu lá no começo e a gente tem que identificar o que são as entradas e saídas. Esses são os dispositivos de saídas, atuadores. E aí, vamos lá, vamos entender aqui a primeira simulação. A primeira simulação vai mostrar a operação manual, como se fosse uma pessoa acionando aqui o botão liga, botão 1, ligar a esteira até que o produto chegue ao local de fixação da tampa. Então, a esteira vai correr e quando chegar aqui com a tampa, ele vai tirar o pé do pedal. Certo? E aí, ele vai acionar esse botão preto aqui, quando o produto estiver posicionado, acionar o cilindro de fixação. Nesse momento, a esteira ligada com a luz verde vai ficar vermelha porque ele vai parar para tirar o pedal aqui para pressionar a tampa. E quando o número de produtos for suficiente, ele vai acionar o empacotamento. Quando chegar a 12 aqui, ele vai pressionar esse botão azul aqui para realizar o empacotamento lá das 12 unidades que estão lá na máquina de empacotamento. Então, esse primeiro sistema, o primeiro exemplo que a gente vai ver agora, ele está manual. Beleza? Entenderam esse sistema aí? Beleza, Rafa. Show, Gleice. Então, olha só, o que a gente tem aqui de entrada e de saída agora. De novo, as saídas, a gente vai ter o motor, o cilindro de fixação, os sinaleiros e a parte de embalagem. E como entrada, a gente vai ter o pedal de movimentação da esteira, o botão de fixação do cilindro para acionamento do cilindro aqui, fixação da tampa e o botão de ativação do empacotamento para liberar o empacotamento. Aqui tem até um diagramazinho, tenta dar um zoom aqui. um fluxograma representando, liga a máquina, movimenta a esteira. Se a peça estiver posicionada, ele vai, e se tiver tampa, ele vai fixar a tampa. Se não tiver tampa, ele vai rejeitar a peça. Já tem essa opção. E se o produto já estiver pronto para embalar, ele vai mandar para a embalagem e depois reinicia o processo, vai reiniciar o processo. Então, basicamente isso. a gente vai ver daqui a pouco que pode ser que, igual a esse exemplo dessa imagem aqui, se um recipiente passar sem a tampa, a tampa não cair nele aqui, esse cara tem que ser rejeitado, não pode ser embalado aqui. E a gente vai ver isso lá na operação automática. Vai entrar uma outra saída aqui para remover um outro cilindro para remover esse recipiente que vai estar sem tampa. Então, agora a gente identificou as entradas e saídas aí. E aí, com as entradas e saídas, a gente vai trabalhar com entradas e saídas digitais, os botões e o pedal aqui com saída com entrada digital e as saídas digitais da lâmpada e da válvula e um relé acoplador para ligar o motor e a hipocontadora. Um relé de acoplamento ali para dar o sinal digital e ele acionar a contatora, o circuito de potência da contatora ali, através do CLP. Então, até agora, a gente fez algumas etapas para a implantação da automação. Conhecemos o processo, fizemos o conhecimento do processo, levantamos as entradas e saídas, o número de entradas digitais e analógicas, o número de saídas digitais e analógicas. A gente vai ter aqui, a princípio, três entradas digitais e quatro saídas digitais, quatro atuadores, cinco saídas, aquela obra verde e a obra vermelha. E depois a gente fez o projeto elétrico, desenvolveu o programa e testar o desenvolvimento. Alguém falou alguma coisa aí? Não, foi eu, Rafael. Desculpa, bom dia. Deu tempo de chegar ainda. Ah, bom dia, Recho. Beleza. Então, voltando aí, só para o registro que entrou agora aí, aqui está o sistema de comportamento, vocês veem o registro que entrou agora, as entradas e saídas e aqui tem um projetinho de sistema elétrico. Aqui um disjuntor tripolar para acionar o motor, sistema de potência, contatora K1, vai acionar o motorzinho aqui, tem a potência dele, 0,37 kW, 6 polos, corrente nominal, 1,45 ampere. Esse é o motor da esteira. Aqui a gente tem o sistema de comando, então vamos ter aqui um disjuntor bipolar, um transformadorzinho, uma chave de alimentação aqui, CA, CC, eu diria, CA para CC, com a gente ordenado para a pontina, e aí vamos energizar as entradas do CLP com os botões, um botão para ligar o motor, o B1 seria aqui para ligar o motor, o pedal, o B2 para atuar o cilindro para lacrar a tampa, é uma entrada, e a outra entrada, o botão para informar ao setor de embalagem que pode empacotar lá com as duas unidades. E aí como saídas aqui, a gente vai ter cinco saídas, a contatora do motor, a saída Q00, para acionar a bobina do contator, para energizar o motor na estereira, essa bobina, a contatora K1, depois, uma outra saída que é a válvula, a solenoide, para o cilindro encaixar a tampa ali no recipiente, uma outra saída que é um relézinho para fazer a contagem dos potes, e depois, a lâmpada verde para dizer que está ligada e a lâmpada vermelha para dizer que está desligada a esteira. Então, essas são as entradas e saídas desse sistema. Então, a gente vai ter três entradas digitais, cinco saídas, aqui um exemplo do CLP Exap 900, que foi usado no projeto de estudo de casa, agora vamos ver o ambiente de programação aqui, isso aqui, como eu falei, é no fabricante, ele que montou esse exemplo de simulação aí, é um slide de treinamento dessa empresa aqui, a Rai Tecnologia, está adaptado para o CLP com a nomenclatura ZAP 900, e o SPWSW é o software de programação. Então, o objetivo, ferramentas de programação, configuração, supervisão, é um software gratuito com disponibilidade de atualizações, quais linguagens de programação e plataforma única de desenvolvimento. Então, isso daqui é a interface do sistema, do software de programação. Ele mostra aqui o CLP que foi selecionado, a gente vai selecionar o CLP, faz a programação baseada no fluxograma que foi gerado e joga depois no CLP. Então, aqui, apresentando algumas coisas do software. O painel do controlador, barra de status, painel do projeto com data, fabricante, responsável, modelo, a EHM já está integrada no equipamento e as áreas de comando aqui. Aqui, o status da conexão, se está conectado com o computador ou não, que verde status está conectado, e aqui, para acionar, selecionar qual é a saída de comunicação. Aqui, a saída com o seu M1, o cabo de comunicação entre o programador ali e o computador. Aqui, uma parte, se quiser, ele mostra se quiser eliminar algum programa que esteja já no software ali e como fazer um novo. Aqui tem uma aba, projeto novo, aí vai botar aqui qual o nome do projeto, descrever o nome, o responsável, empresa e tal, e a janela aqui, selecionar qual é o sistema, o programa, o CLP, e selecionar os equipamentos aqui. Então, ele está mostrando aqui no programa dele, esse aqui lá do tutorial desse fabricante aqui, desse RAI Tecnologia, como que faz a seleção, a programação do software, para iniciar o software. Aqui, seleciona o controlador, nessa aba aqui, ele selecionou aqui o nome do programador, Exap 900, que é aquele que ele mostrou ali embaixo, e, opa, começa aqui a fazer a programação. Então, ele vai lá na barra de funções e vai para o editor lab, e aí vai começar a fazer a programação de acordo com a necessidade dele aqui do objetivo proposto. Aí, a primeira etapa é identificar o que vão ser as entradas 00, 01, 02, 03, 04, 05, e o que vão ser as saídas, Q0, Q01, Q02, Q03, Q04. Então, o que foi especificado aqui como entrada? I00 é o botão liga e desliga o processo, I01 é o botão o sensor de presença para identificar o produto na posição de fixação, para que quando já estiver lá para automatizar o sistema, vai ter um sensor de presença para identificar o produto embaixo da, quando estiver na posição para fixar a tampa, embaixo da válvula do cilindro ali, a entrada 02, é o status do dispositivo de empacotamento indicando que está pronto para o empacotamento, ou seja, quando tiver 12 recipientes lá na embalagem, a entrada I03 é o sensor de presença de tampa no reservatório, ou seja, para informar se lá naquela, lá na entrada tem a tampa aqui, se tem tampa aqui no componente, se vai ter tampa, se não tiver, ele para, trava o processo, a gente vai ver isso, soltar a tampa, não tem como embalar se não tiver tampa, depois, a entrada 4, no outro sensor de presença, para o produto de entrada dispositivo de empacotamento, para controlar quantos estão entrando lá no empacotamento, para contar, a gente vai ver que vai ter um contador ali, 1, 2, 3, 4, 5, 12, quando tiver 12, aí ele vai atuar a embalagem para acionar a embalagem, e uma outra entrada aqui é a falha, um sensor para identificação de falha na fixação da tampa, ou seja, se não tiver tampa no volume ali, esse sensor vai ser uma entrada para dizer que está sem tampa, para atuar uma outra saída para rejeitar o recipiente sem tampa, então essa é a sessão de entrada, botão liga, sensor de presença para verificar se o produto está na posição correta, para acionar a tampa, o status do empacotamento, indicando que está pronto para empacotar, sensor de presença de tampa no reservatório, sensor de presença para a entrada dos produtos lá na embalagem, e um sensor para a identificação de falta de tampa, e as saídas aqui, O00, O01, O02, O03, O04, O05, primeira saída, é um motor da esteira para acionar o motor, a segunda saída, uma lâmpada, lâmpada 1, que é a sinalização de falha, processo parado, uma lâmpada vermelha, por exemplo, lâmpada 2, a sinalização de que o processo está em operação normal, é a outra saída, a saída Q02, O02, a saída 3, é para acionar o cilindro, para ele executar a fixação da tampa, a saída 4, para acionar o dispositivo para realizar o empacotamento automático na máquina, empacotar as duas unidades, e uma outra saída aqui, uma saída 5, é um novo cilindro que vai ser inserido ali naquele layout, naquela imagem, para rejeitar um produto com inconsistência, ou seja, rejeitar um produto sem tampa, se por acaso vier aqui um produto sem tampa, não tem como você pressionar o cilindro para fechar a tampa, vai ter que botar um outro cilindro aqui para rejeitar, para tirar esse cara aqui da linha da esteira aqui, para ele não ir para a embalagem, para o empacotamento, então, esse aqui é o que seriam as entradas e saídas lá no CLT, para depois fazer o diagrama a lado, então, vamos lá, vamos identificar agora no processo todas as entradas e saídas, por enquanto, ainda manual, o botão, o pedal de acionamento para ligar o motor da esteira, então, a entrada é o pedal de acionamento que vai acionar a saída de ligar o motor da esteira e vai acionar a lâmpada dele junto, quando ele ligar esse botão em 00 aqui, vai acionar o motor da esteira e vai acionar a lâmpada verde, para dizer que a esteira está agenizada, quando o operador ver que o recipiente está aqui, ele vai apertar essa entrada, a próxima entrada em 001, que é esse botão aqui, para acionar a saída aqui, Q03, ele vai acionar a saída Q03, que é para acionar a tampa, botar a tampa no recipiente, e essa saída aqui, O001, que é a lâmpada vermelha, ou seja, vai parar, e vai parar a esteira, vai parar a esteira, vai desligar ali o 00, vai desenergizar o 00, e aí vai desligar o motor, vai acionar o 001, que é esse botão aqui, para acionar a tampa e acender a lâmpada vermelha ali, que o processo está parado. Depois, conforme ele for fazendo esse processo, liga, desliga, corre a esteira, faz a selagem aqui da tampa, quando chegar lá, ele vê que ele já passou 12 volumes, 12 recipientes, esse botão I02 aqui, o botão azul, vai acionar a embalagem que está saindo aqui, O04, para ele fazer a finalização ali, embalar 12 unidades. A gente ainda está na operação manual aí. Deu para entender? Ainda não colocamos os sensores nos locais aí. Deu para entender agora aí, ou não? Estão acompanhando aí? Deu sim, Rafael. Se não estiver aí, fala aí. Beleza, Luiz. Então, vamos lá. Agora, vamos seguir as etapas, para a implementação do programa LAD. A gente vai ter várias etapas e vai vendo o desenvolvimento de LAD por etapas, para cada objetivo. Não vai gerar tudo de uma vez só, não. Vamos mostrar a gente fazer passo a passo. Então, etapa 1 aqui, primeiro objetivo, ativar o motor da esteira e a sinalização do processo. Ou seja, quando ele acionar a entrada de 0,0, vai acionar a saída Q0,0, que é o motor, e vai acionar a saída Q0,2, que é a luz acesa. Essa é a primeira etapa. E a segunda etapa, a gente vai ver a etapa 1,2, junto com isso aqui, é o acionamento do cilindro de fixação e da máquina de empacotamento. Ou seja, a saída de 0,1 para acionar o cilindro, a entrada de 0,1 para acionar o cilindro Q0,3, e a entrada de 0,2 para mandar empacotar na saída de 0,4. Então, vamos lá. Vamos descrever aqui quais são as lógicas que a gente vai precisar implementar. Para acionar a esteira, a gente vai ter essa sequência aqui. Ligar o motor que é a saída O00. Se a chave de liga da esteira estiver pressionada, qual que é a chave de liga? É o pedal. Então, quando a gente aperta a chave de liga, é o pedal. Quando a gente estiver com o pedal acionado, vai ligar o motor da esteira. Depois, ligar a sinalização do processo em operação Q00, lâmpada verde. se a esteira estiver ligada. Então, se a esteira já estiver ligada, a gente vai ligar também o Q02 para dizer que está energizado. A esteira está rodando, está girando. E, depois, ligar a sinalização de processo parado, Q00, lâmpada vermelha, se a esteira estiver desligada ou em falha. Então, esse botão aqui, se estiver energizado, vai ligar o motor e a luz dele. Se estiver ligado, o Q00, a entrada 1, a gente der o sinal lá para a entrada 00. Se ela não estiver, não vai acionar o motor, não vai acionar a lâmpada verde, vai acionar a lâmpada vermelha. Então, o contato que era normal aberto para ligar o motor quando a gente der esse sinal, vai ser normal fechado para acionar a luz vermelha. e a etapa 2, a descrição da etapa 2. Ligar o cilindro de fixação Q03, se o botão liga do cilindro I01 estiver pressionado. Então, quando a gente acionar, ele estiver na posição aqui e acionar o I01, tem que ligar a saída lá no CLP para ele energizar essas válvulas do solenoide do cilindro de fixação da tampa. Depois, ligar o dispositivo de empacotamento, saída 4, se o botão de ativar o empacotamento, que é o botão 2, estiver pressionado. Então, aqui, quando ele vê que passou 12 recipientes aqui, ele vai apertar esse outro botão azul, que é a entrada I02 lá do CLP e vai acionar a saída do Q04, que é o empacotamento. E a outra situação é não permitir que a esteira esteja acionada quando o cilindro de fixação da tampa for acionado. Então, manter a sinalização do processo sem operação do Q02 acionada durante a etapa de fixação da tampa. Então, o Q02 vai estar ligado durante a fixação da tampa. aqui, a luz verde. Porém, o motor não pode estar energizado quando a gente operar a fixação da tampa aqui. Beleza? Então, esse aqui é o diagrama lágrima agora para essas primeiras etapas que a gente tem aqui. Vamos lá, vamos entender aqui o que foi feito. quando a gente acionar o I00 que é o botão deixa eu ver se eu botei aqui acho que não botei não. O que é o I00? Se vocês quiserem anotar aí ou se quiser que eu escreva aqui o zão no pente aqui escreva o que é cada um. Se não ficar claro isso é esclavo. Eu vou escrever o que é cada elemento desse aqui. Esse botão normal aberto I00 é o que? é o pedal para acionar as duas saídas Q00 e Q02 O que é saída Q00 e Q02? Saída Q00 é o motor da esteira e a saída Q02 é a lâmpada a lâmpada verde do processo a lâmpada verde Q00 e o motor Q02 e o motor Q00 então quando a gente acionar o I00 que é o pedal vai acionar essas duas saídas aqui o motor e a lâmpada verde vocês querem que eu escreva aqui ou não? Dá para entender aí? Então é melhor escrever Tranquilo aí Marcio Tranquilo? É Se quiser eu jogo no pente depois aqui eu não sei se dá para escrever em cima aqui no PowerPoint Aí vamos lá Beleza Então vai acionar o Q00 e vai acionar o Q02 Vai ligar o motor e vai ligar a lâmpada verde para dizer que a esteira está em funcionamento Aí aqui a gente vai ter uma outra linha de comando que é a seguinte Se a gente ligar o I01 que é a válvula para acionar a tampa a fixação da tampa vai acionar a saída Q03 Então aqui quando a gente acionar o I01 que é o botão para acionar a válvula de lácteo da tampa vai acionar o sininho do pneumático ali a válvula para lacrar a tampa e vai também acionar essa saída aqui Q01 que é a lâmpada vermelha para dizer que o processo está parado Q01 quando eu acionar a lâmpada Q01 vai acionar e vai desligar quando eu acionar o I01 esse I01 que era normal fechado aqui na primeira linha estava deixando passar aqui quando a esquerda estava ligada quando eu acionar a válvula ou seja esse aqui é o intertravamento quando eu acionar a válvula de lácteo da tampa vai desligar isso aqui que é normal fechado vai ficar aberto e vai desligar a lâmpada verde e vai desligar o motor então pressionei chegou na posição aperta o botão e vai causar essas consequências vai ligar a válvula vai ligar a válvula aqui vai ligar a luz vermelha e vai desligar a luz verde e o motor que estão aqui T00 motor I02 é a luz verde O02 entenderam aí? deu para entender isso? tranquilo? tranquilo a última condição aqui é o I02 que é o empacotamento quando ele vê que tem 12 recipientes ele vai acionar aqui tem um contato normal aberto vai fechar esse contato normal aberto que é ele detectou que tem 12 recipientes já lá embalagem já lacrou 12 e vai mandar o sinal lá para a empacotadora que é 04 para acionar a embalagem para fechar lá as 12 unidades então aqui o I02 esse botão aqui quando apertar ele vai mandar lacrar lá as 12 unidades então esse é o esboço do projeto a primeira etapa é o começo essa é a descrição das funcionalidades implementadas quais são as condições que a gente tem o que liga o que o que vocês fizeram lá em eletrônico digital se bota né ou e é bem parecido com a gente vai ver depois o diagrama de blocos também é bem parecido com 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 então beleza isso aí é a primeira etapa etapa 1 e 2 para acionar o motor e a luz verde está aqui depois se vocês quiserem depois antes de eu postar o slide eu vou botar os nomes aqui então a gente tem que estar voltando toda hora né eu fiz isso antes eu fiz lá em outros outros lados lá na frente acho que eu fiz é ligar o motor e ligar a lâmpada verde depois ligar o cilindro e ligar a lâmpada vermelha e desligar o motor e a lâmpada e aqui ligar a empapotadora então essas são essa seria o ladder aí para essas condições aí até então está tudo manual isso aqui é o ladder para o acionamento manual né dessa forma que estava operador ligando e desligando as coisas né esse é um ladder simplificado aí para a operação manual agora a gente vai substituir esses dispositivos operados manualmente por sensores ou seja agora que vai automatizar o processo vai fazer o controle programável né do processo então olha só vamos substituir a percepção humana por sensores que elementos substituem a percepção humana como identificar falhas e eventos de forma automática a embalagem se estiver na posição correta a fixação da tampa a gente vai colocar ao invés de o operador ver que o recipiente está embaixo do cilindro e ele apertar para desligar o motor da esteira e apertar a válvula vai ter um sensor fazendo essa atuação dele então por isso que lá naquele lá embaixo quando eu mostrei as entradas já estava considerando essa situação aqui ó um sensor para determinar que o pote está no local para acionar o cilindro essa especificação aqui ó a gente vai voltar nela daqui a pouco aqui já está o sensor para fixação ó esse sensor I01 aqui ó sensor de presença para identificação do produto na posição de fixação então aquele lader ali já é aquela nomenclatura ali já é para substituição depois de ter substituído a operação humana por um sensor então o primeiro sensor é esse ao invés de o cara ver que o recipiente está embaixo da válvula o sensor que vai identificar isso outras coisas né que a gente vai colocar aqui ó um botão liga e desliga no processo ao invés de ser o pedal a gente vai botar um botão liga e desliga um sensor de presença para identificar o produto na posição de selagem que é aquele que a gente acabou de ver né para tampar um outro sensor para contabilizar o número de produtos dentro da máquina de empacotamento então lá na máquina de empacotamento a gente vai ter um outro sensor aqui ao invés de o cara apontar no olho 12 né e tem chance de erro vai ter um sensor aqui para contabilizar quantos recipientes estão entrando aqui na máquina empacotadora né um outro sensor de proximidade para verificação da existência de tampa então a gente vai ter um outro sensor aqui ó para identificar se tem tampa no sistema se essas tampas estão disponíveis para entrar nos recipientes aqui ó se não tiver tampa não tem como dar continuidade no processo tem que ter um P e o sinal da máquina de empacotamento indicando disponibilidade para um novo processo de empacotamento né então a máquina que vai dar o sinal para indicar que pode dar continuidade no processo de empacotamento e aí vamos identificar agora esse sensor a gente vai retirar o que tinha aqui ó tinha o pedal aqui embaixo tinha o botão de acionamento da válvula de acionamento da empacotadora e agora as entradas vão mudar aquelas três entradas que a gente tinha vão virar agora cinco entradas aqui ó quais são essas entradas o botão liga para ligar o motor da esteira I00 o sensor de posição para lacrar a tampa aqui I01 o sensor I02 para contabilizar quantos recipientes estão entrando na máquina o sensor I03 para verificar se tem a tampa para tampar o recipiente e o sensor I04 aqui para depois que embalar a embalagem estiver ok ele mandar embalar a próxima da continuidade no processo e agora entrou aqui também uma saída aqui na esteira que é um outro cilindro que está aqui embaixo isso aqui já é a saída por isso que não está representado ainda para rejeitar o recipiente que estiver sem tampa se passar o recipiente e por acaso tiver alguma falha que é a falta da tampa ele vai deslocar esse cara aqui e retirar ele do sistema para não ir para empacotar sem tampa então aqui sensor de contagem sensor para ver se está embalado sensor de atuação da válvula da tampa sensor para ver se tem tampa no sistema e o botão para ligar o motor então aquele sistema que era é semi-automatizado aqui mecanizado operado manualmente com operador com botões e pedais agora ele está automatizado está com sensores então as entradas mudaram 23 entradas agora vão ser 5 aí aqui tem um novo fluxograma para esse novo processo a gente vai dar início existe tampa no motor sim o mouse está ruim existe tampa no motor sim tampa no alimentador aliás sim aí a tampa está posicionada sim então vai fixar a tampa e aí vai para a embalagem se a embalagem estiver pronta para embalar vai embalar tudo se não tiver volta quando é não vai recarregar o alimentador se não tiver tampa se não tiver pronto para embalar volta a movimentar a esteira até atingir os dois e assim vai e aí vamos para as próximas etapas então a gente fez diagrama anulada das etapas 1 e 2 que eram os acionamentos agora a gente tem etapa 3, 4, 5, 6 e 7 ou seja esses sensores que entraram aí vão atuar no processo e aí vai mudar a programação agora então olha só etapa 3 tratamento da falta de tampa no reservatório se tiver se tiver uma falta de tampa tem que desligar o sistema etapa 4 temporização da fixação da tampa ou seja quanto tempo que ela vai ficar ali e vai voltar à posição inicial etapa 5 sinalização da falta de tampa etapa 6 fixação automática da tampa do produto e etapa 7 empacotamento automático de produtos então vamos ver essas próximas etapas agora detalhadas etapa 3 verificar a presença de tampa no reservatório funcionalidades a serem implementadas aí vamos lá se não houver tampa no alimentador que é o sensor i03 parar a esteira que é 00 vou voltar aqui vou até copiar esse slide para uma outra posição aqui vou voltar nele mais fácil então olha só as condições de funcionalidade agora se não houver tampa no alimentador ou seja não tiver tampa aqui acabar a tampa no alimentador de tampa o sensor i03 vai atuar e parar a esteira que é 00 é sair da 00 que é na esteira vai desligar a esteira nessa condição a sinalização do processo parado o Q01 deve ser acionado então o Q01 era a lâmpada vermelha a gente vai ligar a lâmpada vermelha vai parar o motor e vai acionar a lâmpada vermelha se tiver se não tiver tampa no alimentador ali e a sinalização de operação do processo o Q02 deve ser desligado então vai desligar a lâmpada verde e ligar a lâmpada vermelha acho que eu falei errado aí quando o sensor detectar falta ele vai desligar o motor vai ligar a luz vermelha e vai desligar a luz verde que é o funcionamento e depois a esteira que é o motor da esteira aqui que é zero deverá permanecer desligada até que a chave liga e desliga do processo e zero seja desligada e ligada novamente então o processo só vai ser reiniciado depois que o operador colocar aqui abastecer as tampas que era o problema e aí ele vai desligar e vai ligar o motor de novo e aí a gente vai ver um outro outro atuante aqui que é um flip flop um oscilador a gente muda o sinal dele e muda o estado da saída ali aí a gente tem que ver alguns conceitos aqui que a gente ainda não viu com detalhe então essa etapa 3 deu pra entender qual o objetivo aí? Tranquilo? Estão acompanhando aí? Tá bagunçado? Já tá bagunçado? Se quiser que volte alguma coisa aí vocês falam Dá pra acompanhar sim Beleza Show Então olha só vamos ver um outro conceito aqui conceito set reset set ativa o estado a cada transição de subida e reset reseta o estado a cada transição de subida então quando a gente tem um sinal na entrada aqui na entrada set a gente vai ligar a saída e se for na entrada reset vai desligar a saída então a cada sinal aqui se for no set vai ligar aqui ativar e na reset vai desligar isso é uma operação vou mostrar o bloco aqui pra vocês são utilizados com muita frequência esse bloco de memorização pois tem a função de memorizar um bit a função executada então set significa ligar e reset significa desligar seu funcionamento é simples uma vez que setado nível lógico 1 em A ele comuta a saída ou seja se eu tiver um sinal positivo aqui no set ele vai energizar a saída a saída vai pra 1 e somente de volta para o nível baixo se for resetado ou seja se eu tiver um sinal aqui no reset a saída volta a ser 0 entendeu é exatamente o objetivo ali daquele botão de liga pra reiniciar a marca então ele vai aqui setar que é a saída fica 1 e resetar a saída fica 0 aqui tem uma tabela verdade pra analisar as condições se tiver 0 não tiver nenhum sinal em A nem em B a condição não fica a condição anterior a saída não muda se tiver ligado fica ligado se tiver desligado fica desligado depois se a gente tiver na entrada A que é o set nenhum sinal e jogar um sinal aqui em B a saída B o que vai acontecer vai resetar o sistema vai zerar a saída S depois se a gente tiver um sinal 1 na entrada 7 e 0 na reset a saída vai ser 1 ou seja vai identificar a saída desse cara desse bloco e uma condição proibida é estar 1 em 1 7 reset aí é uma condição proibida então qual é o ladder correspondente a esse sistema 7 reset se a gente tiver um sinal na entrada na entrada A esse contato normal aberto de A que vai fechar e vai setar o sistema ou seja o que estava numa posição vai mudar pra posição ligada de ligado pra ligado se a gente botar um sinal 1 aqui na entrada B vai fechar esse contato B e aí a saída S vai desligar o sinal que era 1 vai virar 0 então esse é um bloco desmemorização a gente vai ver alguns blocos de matemática de 7 reset temporizador a gente já viu contador também então esse é um botão que a gente não tinha estudado ele com detalhe esse é o objetivo dele se a gente dá uma entrada em A a saída fica energizada se a gente dá uma entrada em B a saída fica desenergizada se não tiver nada nem A nem B a saída permanece como estava antes e se tiver entrada nos dois é inviável não pode acontecer essa condição deu pra entender aqui o diagrama ladder e o objetivo do bloco 7 reset aí vamos lá então aqui eu botei até identifiquei pra gente entender melhor o ladder agora vou copiar aqui de novo promover esse cara aqui eu tinha botado pra cá vou botar aqui embaixo pra gente analisar aqui o ladder agora então olha só o sensor da tampa né se o sensor da tampa I03 acionar né olha lá o sensor de tampa acionar ele vai mudar o estado de 7 reset né e o botão liga e desliga é a mesma coisa então quem vai desligar o sistema e ligar é o sensor da tampa e o botão liga e desliga né se a gente mudar lá o estado de liga e desliga vai acionar o motor vai mudar o estado e se a gente o sensor detectar que tá com falta de tampa ele vai desligar o motor né são essas linhas 1 e 2 aqui ó aqui ele vai acionar o reset vai desligar a saída e aqui ele vai ligar o 7 né vai vai energizar a saída do botão aqui ó botão liga e desliga né aí vamos aqui pra linha de programação mesma coisa botão liga e desliga se ele ligar o I00 que é o botão liga a gente vai ter aqui o I01 e o R00 normal fechado vai ligar o motor e vai ligar a luz verde então vai ligar a saída do motor e vai ligar a luz verde ou seja quando ele ligar o botão aqui botão liga que antes era um pedal né o que que vai acontecer vai fechar esse contato I00 né e vai acionar aqui o motor e a luz verde vai ligar a esquerda depois aqui embaixo ó tem um botão liga e desliga pra desligar se for o caso se ele desligar a luz vermelha vai acender o I00 que é a prensa a tampa o I01 aliás prensar a tampa ou seja se ele apertar o I01 aqui pra prensar a tampa ele vai acionar a luz vermelha e esse contato normal fechado aqui ó o I01 vai abrir ele vai desligar o motor e vai desligar a luz verde né e vai também ligar aqui no I01 ó prensar a tampa que é I03 né a saída I03 quando ele mudar o sinal aqui também ó quando o sensor identificar é falta de tampa não tiver tampa no sistema o I03 aqui ó não tem tampa no sistema esse R00 aqui vai energizar né e vai ligar aqui ó a luz vermelha ele vai ligar a luz vermelha e vai desligar esse normal fechado aqui do motor ou seja faltou tampa o R00 vai atuar e vai desligar aqui esse normal fechado do motor e da luz verde vai desligar o motor e vai ligar a luz vermelha pra dizer que o processo tá parado uma outra forma de desligar o motor e a luz verde é uma outra condição é se tiver o botão lá o recipiente lá na posição de fixação ou seja o I01 que é pra prensar a tampa ele identificou lá ó o I01 deixa eu voltar aqui o I01 aqui ó identificou que tem posição botão na posição aqui o que ele vai fazer ele vai ligar a luz vermelha vai desligar o motor e a luz verde que era o normal fechado vai desligar o motor e a luz verde vai fechar a luz vermelha vai ligar a luz vermelha e vai ligar também aqui ó o cilindro pra pressionar a lata do Q03 então é mesmo a mesma que a gente tinha visto lá antes só que agora com a atuação pelos sensores beleza aí entenderam e aqui o empacotador mesma coisa o I02 esse sensor aqui quando ele contabilizar 12 a gente vai ver daqui a pouco ele vai quando ele acionar ele vai ligar o empacotamento que é o Q04 deu pra entender isso daí? sim então beleza esse aqui é a mesma coisa só que depois eu botei os nomes aqui vou ver se eu faço isso no outro lado também essa é a etapa 3 então a etapa 3 era a verificação da presença da presença da tampa no reservatório ou seja se não tiver tampa vai acionar essa saída R00 aqui vai acontecer o que? vai desligar o motor e a luz verde e vai ligar a luz vermelha é mais ou menos isso e se o operador mandar prensar a tampa ele vai ligar a prensa vai ligar a luz vermelha e vai desligar aqui no R01 vai desligar o motor e a luz verde aí vamos pra próxima etapa fixação da tampa quais são as funcionalidades a ser implementadas quando a entrada I01 for acionada avançar o cilindro de fixação de tampa que é 03 por 5 segundos e ao final desse tempo recuá-lo para uma posição de repouso mesmo que a entrada I01 continue acionada então olha só quando o recipiente chegar aqui no ponto de fixação da válvula esse sensor I01 ele tem que acionar a saída Q03 que está escrito ali Q03 da válvula para ela pressionar a tampa durante 5 segundos e aí mesmo que o sensor identifique o componente da tampa ele vai estar ali com a tampa ele vai voltar para cima e aí depois que a esteira vai andar a gente vai ver isso então a próxima etapa é exatamente a fixação da tampa então fixação da tampa avançar o cilindro de fixação da tampa por 5 segundos e ao final desse tempo recuá-lo para a posição de repouso mesmo que a entrada I continue acionada e aí a gente vai ver um temporizador com a memória e uma constante aqui programados para isso então qual era o objetivo antes ligou o sensor I01 a entrada I01 que era para fixar a tampa acionava a válvula lá agora qual vai ser a condição vai mudar a gente vai ter um temporizador com uma constante programada aqui para 5 segundos quando o sensor I01 detectar que tem um recipiente lá o que ele vai fazer ele vai ligar a saída da válvula ou seja o I01 vai acionar a válvula e também vai acionar o temporizador aqui vai fechar esse contador aberto I01 é o sensor de presença do recipiente para fixar a tampa o que ele vai fazer quando fechar ele vai acionar a válvula e aí a válvula vai ficar acionada só que ela vai ficar acionada por 5 segundos por causa do temporizador aqui a gente vai programar aqui 5 segundos e aí quando passar os 5 segundos esse R001 aqui esse reset aqui ele vai esse contato R001 que está normal fechado aqui vai abrir e aí a válvula vai voltar para a posição anterior beleza aí beleza ou seja aqui na linha de baixo aciona a válvula e na linha de 5 quanto tempo depois que contar o tempo ele acionar essa bobina aqui vai desenergizar a válvula para ela voltar para a posição original então essa é a etapa 5 fixação da tampa a etapa 4 aliás aí vamos para a etapa 5 sinalização de falha quais são as funcionalidades a serem implementadas na sinalização de falha ou seja se tiver uma falha tem que sinalizar vai ficar com falha vai piscar a luz vermelha vai piscar várias vezes por causa de um em um segundo na sinalização de falha a lâmpada vermelha deve ficar piscando de um em um segundo a falha só é apagada depois que o botão de liga e desliga do processo for desligado e ligado novamente como é que a gente vai fazer isso utilizando um flip-flop para o oscilador vocês já estudaram o flip-flop aí ou não? já com o Alex com o Alex? o que é que vai não? oi? não com o Alex? ah não com o gente vai para o oscilador operacional então olha lá vamos ver o oscilador como é que funciona o oscilador quando a gente dá um sinal na entrada ele vai mudar o estado se estava zero vai para um se depois a gente dá um outro sinal na entrada dele onde estava um vai para zero então o oscilador vai mudar o sinal na saída ali essa é a função do flip-flop para o oscilador lá no set reset era um pouco diferente a gente resetava a saída ficava zero a gente apertava a entrada a saída ficava um aqui não a cada entrada vai mudar a saída de zero para um de um para zero e assim vai seguindo a sequência aqui exatamente esse desenho teve um sinal na entrada a saída vai para um teve um outro sinal na entrada a saída vai para zero teve um outro sinal na entrada a saída vai para um então esse oscilador flip-flop oscilador vai fazer o sistema de piscar da lâmpada vermelha aqui relembrando o segundo do piscar que vai atualizar como é que funciona vai iniciar o hardware verificar a programação iniciar a programação faz a atualização das entradas executa o programa de aplicação e atualiza o mapa de saída ou seja se a gente tiver lá uma falha no meio do caminho ele vai já vai pegar a entrada da falha e já vai atualizar a saída para energizar o botão vermelho não vai continuar o processo ele vai interromper no meio do caminho então olha só como é que vai ficar esse flip-flop oscilador mesma coisa o R002 quando a gente acionar a entrada dele aqui do flip-flop a gente vai acionar ele vai mudar a saída então cada pulso na entrada dele aqui se tiver a bobina aberta vai fechar vai fechar e aí vai dar uma saída lá na lâmpada e se abrir é a mesma coisa então essa é a função básica do oscilador a cada mudança de entrada aqui nele que vai ter um temporizador para isso de um segundo a gente vai dar uma entrada aqui e aí a cada um segundo ele vai mudar a saída aqui quando der a entrada lá no sistema de falha vai entrar um temporizador aqui programado para a cada um segundo ele dar um pulso e aí esse pulso vai fazer lá no flip-flop ele piscar a lâmpada acende a lâmpada e derriga então a lâmpada vai ficar um segundo acesa um segundo apagado um segundo acesa um segundo apagado então olha lá vamos ver lá de novo de novo aqui o I03 liga o R00 o I00 botão desliga e aqui vai estar o R03 o flip-flop esse cara aqui então a cada sinal que ele tiver aqui o R03 aqui a lâmpada Q01 que é a lâmpada vermelha a cada sinal que ele receber lá no flip-flop do acelerador liga desliga liga desliga a lâmpada vermelha que é a saída Q01 que era acionada quando desligasse o motor e acionasse o sensor aqui se eu desligasse o botão do motor acionava a luz vermelha ou se tivesse o botão de fixação da tampa também acionava a luz vermelha e aí agora a gente vai ter esse cara aqui piscando conforme tiver uma falha o R003 e aí depois a gente tem a etapa 6 e a etapa 7 que é fixação automática da tampa do produto e ou recusar a tampa que a gente vai ver aqui se não tiver o produto que estiver sem tampa e o empacotamento automático do produto então lá de novo substituição dos botões por sensores o que era lá um botão que o cara pressionava para fixar vai ser um sensor e lá no empacotamento também o R01 e R02 então como é que vai ser essa fixação automática da lâmpada quando a entrada de R01 for acionada avança o cilímetro por 50 segundos e ao final desse processo irá recuar para a posição de repouso mesmo que a entrada de R01 R01 continue acionada ao final do tempo de 5 segundos a esteira deverá ser acionada novamente isso aí a gente já viu a solução é simples pode ser implementada utilizando operantes e informações já presentes no programa então aqui o R01 vai acionar aqui ó botei aqui na minha patura de todos eles vou dar um zoom aqui a gente tinha lá o sensor da tampa que é desligar o motor quando a gente liga e desliga a gente liga o motor de novo reinicia o motor aqui para ligar o motor da esteira e a lâmpada a gente tinha essas condições aqui agora vamos incluir novas condições ou seja se a gente tiver com o botão liga energizado vai ligar o motor esse aqui é o sensor de posição para fixação quando a gente aperta para fixar ele vai desligar e vai abrir o circuito e aqui a questão de sem tampa o R00 se não tiver tampa ele vai mudar o estado e vai desligar o motor e a operação normal né esse R001 é o 5 segundos da prensa ou seja quando a gente apertar a prensa ela vai acionar quando ele identificar que o botão está no recipiente está na posição vai fechar o R01 e vai acionar o R001 que é o o botão lá da da válvula e aí passando 5 segundos da prensa o que vai acontecer vai o botão normal fechado vai ficar aberto então aqui tem o pisca de 1 em 1 segundo que é o R003 né o R00 que é o sem tampa para dizer que está sem tampa que vai ligar a luz vermelha processo parado e o R001 que é o 5 segundos da prensa né depois de 5 segundos esse normal fechado aqui abre e essa lâmpada que estava vermelha volta a ficar verde então depois de 5 segundos ó que é o R001 o que vai acontecer vai ligar o motor da esteira de novo e a luz verde para dar continuidade no funcionamento e vai desligar a luz vermelha ou seja a luz vermelha e verde na hora que estiver prensando aqueles 5 segundos o processo vai estar parado com a luz vermelha acesa depois dos 5 segundos o processo vai apagar a luz vermelha e vai voltar o motor da esteira e a lâmpada verde a funcionar aqui esse R001 é representando essa saída lá que a gente viu lá nos 5 segundos cadê o R001 que a gente programou aqui nos 5 segundos e depois a gente tem que realizar o empapotamento do produto quais são as funcionalidades para a esteira quando tiver 12 produtos passando pelo sensor de presença da entrada do dispositivo de empapotamento e acionar o dispositivo de empapotamento e guardar o sinal de dispositivo 004 indicando que o equipamento terminou o empapotamento então aqui a gente vai ver outros conceitos para fazer a contagem isso aqui a gente já tinha visto a gente vai precisar desses conceitos aqui agora para fazer essa etapa final contabilizar produtos ou seja é aquele contador que a gente tinha lá crescente tem contador crescente decrescente ou seja você dá um sinal na entrada decrescente ele vai contar 1, 2, 3 até chegar a 12 se por acaso tivesse uma outra entrada lá que a gente chama de decrescente ele vai tirar 1 dessa contagem se tinha 10 e ele dá um sinal na entrada decrescente o 10 vai voltar a ser 9 e aí tem o outro na entrada que é o reset se der um sinal no reset reinicia a contagem então a gente vai ver agora algum desses conceitos de matemática que a gente vai entender aqui de comparação esse de adição ADD depois a gente tem que comparar a quantidade por exemplo a gente vai especificar 12 produtos aqui se der 12 pulsos na entrada e for igual a 12 quando for igual a 12 vai mudar o estado de B1 ou seja aí que vai mandar empacotar a gente vai ter o contador para fazer essa quantidade essa contagem de produtos e depois zerar a contagem depois de 20 segundos a gente tem como programar um temporizador aqui também para sei lá depois de 20 segundos usa esse botão móvel aqui então aqui são alguns exemplos de operações a gente tem operando MKDQ a gente vai ver isso já já aí então por exemplo aqui de adição ponto 1 e ponto 2 se a gente tiver a entrada P1 e P2 soma lá em P3 ou compara igual a P1 mais P2 igual a P3 aí ele muda a saída P1 P1 vezes P2 igual a P3 subtração menos P1 menos P2 igual a P3 multiplicação P1 vezes P2 igual a P3 e divisão P1 sobre P2 igual a P3 então ele vai comparar valores de P1 e P2 multiplicar subtrair e adicionar e aí a gente vai ver se essa conta esse cálculo matemático se bater com o que tiver programado lá em P3 aí vai mudar a saída do bloco lógico ali então vamos ver a descrição aqui blocos contadores up crescentes e up down crescentes e decrescentes são blocos destinados a contar um determinado número de transições ocorridos na entrada conta ele conta o número de transições até um valor fornecido pelo usário como parâmetro então a gente estabelece um parâmetro por exemplo aqui K0 igual a 5 então indica limite de 5 contagens e a saída indica o fim da contagem os contadores podem ser up ou up down vejamos contador up crescente aqui ó quando a gente der aqui ó a entrada 2 vai habilitar a contagem ou não a entrada 1 vai fazer a quanto 1, 2, 3, 4, 5 aqui a gente vai ter uma programação interna dele a gente viu até na última aula e aí quando ele atingir aquela contagem estabelecida vai mudar a saída aqui vai energizar a saída vai energizar uma saída 0,1 então ó na quinta transição de 0 a saída Q0 será energizada Q0 é a 1 no caso aqui voltou a 0 mas é a 1 então ó depois que a gente tiver 5 entradas aqui na contagem vai sair o sinal de saída aqui esse outro contador ó up down ele tem mais uma entrada então uma entrada conta como positivo positivo e a outra entrada como decrescente aqui ó essa entrada é 1 vai ter um sensor lá o sensor 0 por exemplo vai contar positivo na outra entrada é 2 vai ter um outro sensor e aí se tiver em 1 aqui é crescente se tiver em 0 é decrescente então ele consegue descontar um valor né por isso que a gente viu lá P1 P2 1 menos o outro 1 mais o outro são as contas para cada tipo de bloco de adição subtração multiplicação divisão esse é um de subtração né os parâmetros P1 e P2 são iguais para ambos os contadores P1 representa o valor corrente da contagem deve ser obrigatório na memória interna a M P2 representa o valor limite de contagem pode ser memória interna a M e uma constante que era K né então aqui ele botou por exemplo K0 igual ao valor igual a 8 será ativada 1 no final da contagem quando atingir o 8 programado aqui na contagem a saída vai ser energizada né é mais uma explicação que a gente já viu lá por alto na última aula aí a gente fez um exemplo disso é uma outra programação aqui ó os controladores lógicos programáveis são equipamentos digitais ou seja só entende de 0 e 1 porém grande maioria deles possui internamente conversores AD né entrada de sinais e BA saída de sinais analógico digital digital analógico na maioria dos casos esses conversores são de 10 bits os controladores lógicos são preparados para receber ou enviar sinais em tensão tipicamente de 0 a 10 volts ou corrente de 4 a 20 miliamperes cabendo ao usuário uma consulta manual do fabricante segue um exemplo onde o valor corrente do operador é 0 será transferido para a memória é 0 então a gente tem aqui uma entrada analógica que faz uma operação aí e tem um ponto 2 que é uma memória que recebe um valor corrente programado pela gente é a mesma explicação daquele caso anterior ali ó ele vai ler uma grandeza pode ser de 0 até 4.096 e vai fazer as comparações igual diferente maior menor ou igual maior ou igual maior menor e então ele faz aquela programação que está aqui ó é feita dentro desse cara aqui então lá B1 igual a B2 o objetivo dos elementos é realizar a comparação entre os operadores aqui ó se P1 foi igual a P2 aqui são os sinais igual diferente menor menor ou igual maior maior ou igual e P1 igual a P2 P1 diferente de P2 essa simbologia aqui ó P1 diferente de P2 P1 maior que P2 P1 maior ou igual P1 menor que P2 e P1 menor ou igual a P2 então tem vários blocos vai depender da necessidade de programação lá que o cara consegue fazer essas comparações de matemática né dando tantos cursos lá em P1 e P2 ele faz um cálculo matemático já programado e aí se for igual se esse resultado é lá o que tá lá em P3 ele vai mudar o estado da saída do bloco né é é isso aqui ó P1 é P2 P1 é P2 P1 é P2 igual a P3 e aí vai mudar a saída P1 dele então esse é o conceito aí blocos matemáticos como o próprio nome diz esses blocos realizam operações matemáticas como ADD de adição sub de subtração mu de multiplicação e de divisão as operações são realizadas entre os operadores P1 e P2 que podem ser memória interna M memória real D constante inteira K ou constante real Q armazenando o resultado de P3 que pode ser uma memória inteira ou real né então pra cada bloco aqui vai ter a comparação de novo né mostrando tudo ali tem algumas opções de extração de raiz quadrada P2 igual a raiz quadrada de P1 né também é um outro cálculo logaritmo na base 10 log de 10 também dá pra fazer log de 10 log na base 10 de P1 tem que ser igual a P2 exponencial exponencial de P1 igual a P2 potencialização P1 elevado a P2 igual a P3 então são vários isso aqui está repetindo são vários cálculos matemáticos aqui pra esse sistema um outro conceito aqui pulso on shot quando a gente tem um sinal na entrada e dá um pulso lá no scan e aí eu não vou entrar muito em detalhes desses operadores aqui agora não aí vamos lá pra realizar o empacotamento depois de 12 produtos esteja no dispositivo né vai usar esse cara de adição né é o contador então vai ter a programação aqui no K02 onde a gente vai determinar lá 12 12 produtos aqui é a entrada de contagem o R004 né e aqui o M002 é pra pra zerar as memórias né então olha lá compara a quantidade de produtos pré-estabelecidos e aguarda o sinal dispositivo de empacotamento é maior ou igual quando I4 é ativado fim do empacotamento moda-se o valor que está em K4 0 para as memórias M2 fazendo com que o sistema volte ao funcionamento né olha lá quando o I4 é ativado o I4 já é depois que foi empacotado lá os 12 né ele vai mover o valor que está em K4 em K4 0 para a memória M2 fazendo com que o sistema volte a apontar vai reiniciar né e vai contar de novo a partir de 0 vai resetar aquela memória de contagem ali né aqui ó cadê o desenho lá aqui gente ó o I04 O I04 é esse cara aqui ó depois que o empacotamento é feito as 12 ele fecha esse contato aqui e vai reiniciar aquela contagem lá a partir de 0 é o contador aqui ó beleza aí e para realizar o empacotamento de 12 produtos esteja no dispositivo ó esteira deve estar deve desligar durante o empacotamento tem essa saída R5 aqui vai desligar a esteira que é o R00 que está lá no começo do lado e depois né a saída 4 vai acionar o dispositivo de empacotamento então quando ele atingir os 12 ele vai desligar a esteira vai travar a esteira do processo e vai energizar né para realizar o empacotamento aí é essa linguagem aqui e aí esse é o processo não tem o lado de fora fora aqui tudo isso é print mas eu acho que eu preciso entender aí né como é muita coisa depois tem que a gente tem que dar uma revisão então aí mas deu para vocês entenderem esse processo automação dele as entradas saídas ao lado depois fazer o lado completo fora fora e botar para rodar né deu para vocês entenderem isso daí mais um exemplo aí tranquilo das entradas e saídas aí tranquilo tranquilo então vamos lá olha aí se estão aí 11 horas vamos tocar direto você vai tocar direto ou fazer um intervalo aí vamos tocar olha só aí eu trouxe esse exemplo quadro mais cinco mais três exemplos aqui que são de partida direta estrela triângulo e reversão de motores é vocês já viram isso em acionamentos a parte de de projeto elétrico né proteção de potência e comando a simbologia só lembrando a simbologia aqui né botoeira normal aberto normal fechado a botoeira normal aberto fechado com retorno por mola né os contatos auxiliares normal aberto fusível a bobina de acionamento magnético contato normal aberto contato normal fechado relé térmico e juntou né juntou com elemento térmico proteção contra sobrecorrente de curto circuito termomagnético juntou termomagnético e o acionamento temporizado na ligação então um exemplo que eu trouxe nos lados aqui primeiro é esse aqui ó partida direta esse aqui é um exemplo com diagrama elétrica e tem um outro ladder ali que acho que não está batendo só a iluminação mas é o mesmo princípio então a partida direta a gente tem os elementos aqui ó o disjuntor tripolar 1 para acionar o motor o disjuntor tripolar 2 para o circuito de comando né a gente vai levar duas fases relé térmico F1 contator K1 vai ser acionado aqui pelo comando quando a gente ligar o botão de liga S1 aí tem o botão aqui ó liga S1 desliga S0 e aí quando a gente liga aqui o botão contator A1 liga essa luz H1 e desliga a H2 né e vice-versa então o botão é a luz verde vermelha vai dizer que o motor está ligado desligado e uma outra luz aqui por exemplo amarela vai dizer que o sistema está energizado dentro aqui do relé térmico né só relembrando isso então como é que ficaria o lab para uma partida direta ó a gente tem o botão desliga e o relé térmico eu até arrumei aqui da onde eu peguei estava como fechado só para lembrar o seguinte quando a gente energiza lá falei isso na outra aula aí o botão desliga no lab como ele é normal fechado lá fisicamente aqui a gente representa ele aberto por quê? quando energizar ele no circuito a entrada do CEP lá ele já vai estar dando sinal aqui para passar aqui aberto e fechado então na hora que liga lá o disjuntor geral isso aqui já vai fechar o relé térmico o disjuntor vai fechar aí a gente vai ter o botão liga da partida direta B1 quando fechar B1 vai ligar o motor né e vai selar aqui o motor né o contato de selo para quando o botão né se for o botão de pulso vai dar o pulso vai ligar o motor e vai selar e aí quando ligar o motor né vai energizar a lâmpada L2 e vai desligar a lâmpada L1 a lâmpada vermelha verde né só um exemplo em básico aí de uma partida direta né a gente tem o dispositivo de liga o relé de proteção e o botão de desliga tem o botão liga vai acionar o motor a contatora dele e paralelamente a gente tem as lâmpadas né a lâmpada para indicar que o motor está energizado ligado ou desligado aqui ó aqui na legenda está aqui ó até ali eu não usei três lâmpadas só tem duas H1 lâmpada verde ou seja quando acionar a bobina K1 né ligar o botão aqui vai acionar a contatora K1 vai ligar o motor e vai acender vai fechar esse normal aberto aqui para acionar a lâmpada verde e vai desligar a vermelha que estava acesa até o momento vermelha estava acesa que o botão o motor estava desligado e aí tem uma lâmpada aqui ficou a luz amarela amarela na lâmpada 2 motor desligado e vermelha né para dizer que o sistema está energizado tem tensão aqui na Rafael foi foi Rafael essa H3 aí é para quando o relé térmico é acionado por exemplo deu uma sobrecarga aí o contato do relé fecha aí essa lâmpada mostra que o relé térmico está acionado ah é verdade ele está fechado ele está fechado aqui para o circuito se der uma sobrecarga ele vai mudar o contato aqui ele vai abrir vai ficar aberto e ele vai acionar a lâmpada para dizer que teve uma sobrecarga para desligar o circuito é isso mesmo valeu Nuber é porque no ladder aqui não não está essa lâmpada L3 é isso mesmo não está representação para esse diagrama específico aqui a gente poderia botar aqui um outro com uma outra linha com o contato do relé térmico né e quando ele acionar mudar o contato dele aqui ó 96 se for para o 98 ou seja desligar o sobrecarga vai desligar o circuito todo e vai ligar a lâmpada vermelha isso mesmo Duberto valeu aí pela indicação aí então isso é um exemplo do ladder com uma partida direta aqui uma outra partida um motor com reversão né mudando o sentido de giro aí a gente tem a mesma coisa aqui ó o circuito de potência circuito de comando circuito de potência fuzil disjuntor as contatores K1 e K2 para fazer a troca das fases aqui para mudar o sentido do circuito e o circuito de comando aqui mesma coisa fuzil disjuntor e aí tem aqui o relé de proteção o relé térmico F2 o botão desliga S0 o botão liga S1 contato de selo da pontatura aqui para ligar a pontatura 1 e aqui o botão 2 para mudar o sentido do do motor quando liga S2 tem que ter travamento aqui quando liga S1 desliga a pontatura 2 quando liga S2 K2 desliga a pontatura 1 para que não porra o risco de fechar um ponto e ligar as duas ao mesmo tempo e aí de novo aqui a programação ladra a gente vai ter aqui relé térmico o botão desliga que vão fechar o contato na hora de ligar o circuito o botão liga na hora que ligar o botão 1 vai energizar a pontatura 1 vai fechar o selo dela esse K2 aqui normal fechado para quando ligar o botão 2 desligar a pontatura 1 a reversão então aqui quando a gente ligar o botão 2 vai energizar o K2 vai desligar vai fazer um intertravamento vai desligar K1 vai abrir esse contato aqui vai selar o K2 e aqui as lâmpadas K1 e K2 desligado K1 ou K2 ligado vai acender a lâmpada 1 e aí quando os dois estiverem desligados vai mostrar que o circuito está desenergizado não tiver nenhum desses dois e rapaz estou arrumando o carregador aqui deu 10% de bateria aqui eu estou com mau contato aqui beleza aí aí eu de novo esquema de reversão e aqui é a partida estrela triângulo para a gente fazer a partida estrela triângulo do motor aí então a gente vai ter aqui o circuito de alimentação contator A1 e as contatoras K3 e K2 para partir em estrela triângulo jogar lá raiz de 3 da tensão na bobina e depois jogar a tensão de linha toda então a mesma coisa aqui a gente vai ter na linha 1 uma entrada liga o botão liga quando a gente energizar aqui o botão desliga na hora que energizar o circuito ele vai ficar fechado quando a gente ligar o botão para acionar o circuito de alimentação vai ligar a contatora 1 da alimentação aqui e vai selar esse contato aqui da contatora 1 na linha 2 vai fazer o selo aqui no botão de pulso depois quando acionar a contatora alimentação Q01 vai ao mesmo tempo ligar a contatora 2 aqui Q02 ou seja quando acionar a alimentação Q01 vai fechar esse contato aqui da linha 4 Q01 e vai acionar aqui a ligação em estrela Q02 e ao mesmo tempo vai acionar também o temporizador aí vai ter uma programação lá tantos segundos cinco segundos para depois que partir em estrela esse T1 aqui vai acionar e aí vai desligar aqui o normal fechado vai abrir do contato em estrela vai desligar a alimentação em estrela e vai acionar o T1 aqui para ligar em triângulo aqui o intertravamento quando liga um desliga o outro e aqui a iniciação da alimentação então ligou o circuito o alimentador vai ligar vai iniciação Q01 aqui dos dois para ligar a estrela de triângulo na mesma hora vai ligar a estrela aqui Q01 vai ligar a estrela e vai começar a contagem aqui no temporizador para mudar para o triângulo e aí depois que passar o tempo vai mudar essa saída T01 aqui vai desligar a estrela e vai ligar a bobina em triângulo o fechamento então é mais um exemplo de láter para a partida de estrela em triângulo e é isso deixa eu ver o que mais tem aqui a identificação o sistema funciona da seguinte maneira o botão desliga possui um contato físico normalmente fechado tem que lembrar isso aqui que no lado ele tem que ficar aberto fisicamente o contato desliga é fechado portanto ao energizar o sistema da entrada de 02 fecha seu contato e aí o botão desliga vai ficar ligado pressionando o botão liga a entrada de 01 fecha seu contato energizando a saída de 01 então pressionando o botão liga vai dar a passagem aqui e vai energizar a saída de 01 que fecha também o contato de selo na linha 2 quando ligar de 01 vai fechar o selo aqui para manter ligado o alimentador na linha 3 o contato de 01 também se fecha iniciando assim a contagem do temporizador de 01 então aqui na linha 3 depois que acionar o alimentador vai fechar esse contato e vai começar a contagem do temporizador esse temporizador está configurado para o modo de retardo na energização com duração de 5 segundos na linha 4 a saída de 02 é acionada energizando assim a movida do contador fecha o motor em estrela abrindo seu contato na linha 5 de maneira a impedir que de 03 esteja acionada então nesse momento de 01 energiza para ligar o motor em estrela e também desliga aqui o Q02 vai ligar em estrela e desliga para não energizar em triângulo aí passando 5 segundos T01 é energizado e os seus contatos comutam T01 se abre na linha 4 energizando T02 e se fecha na linha 5 acionando a saída T3 energizando a movida do contator que fecha o motor em triângulo então passado o tempo aqui de 3 segundos vai mudar os status de T01 onde está fechado vai abrir que era estrela e onde está aberto vai fechar o triângulo e aí vai abrir aqui para não acionar a estrela note que a alimentação do CLP aqui tem a imagem do CLP é feita através de forma positivo e negativo logo acima da indicação DC 24V isso indica que a alimentação deve ser feita utilizando 24V corrente contínua aqui tem uma imagem do CLP da WEG de 0.2 24V positivo e negativo está energizando o CLP a marcação input de 12DC indica que o CLP possui 12 entradas digitais em corrente contínua aqui ó input 12 DC 12 entradas digitais A1 e A4 0 a 10 indica que existe 4 entradas analógicas então esse A1 até A4 0 a 10 volts essas entradas de A1 a 4 são analógicas output 8 relay 8 amperes indica que temos 8 saídas da relay disponíveis que suportam uma corrente de 8 amperes então aqui embaixo output 8 o relay que suporta 8 amperes então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 saídas que pode energizar um circuito até 8 amperes Q1, Q2, Q3 são as saídas no qual conectamos os contatores essa alimentação aqui pode ser em corrente contínua ou alternável das saídas aqui a gente alimenta e vai fechar o contato para energizar a contatura 1 3 e 2 A1 é alimentação A3 é estrela e A2 é triângulo e alimentação nas entradas dos contatos como um das saídas representados pela linha vermelha pode ser feita em corrente contínua ou alternável dependendo da tensão de alimentação das movidas dos contatores então como é até 8 amperes se a corrente for baixa do motor a gente pode ligar direto lá em corrente alternada e já identificar direto na pontatura dele e se não bota um relé acoplador com a saída digital para ele acionar o circuito de potência do celular então é isso o que eu queria passar para vocês hoje é isso são esses exemplos aí para vocês usarem até como referência esse passo a passo principalmente desse outro exemplo aqui da tampa para fazer o trabalho de vocês aí mostrar um exemplo real ou hipotético tentando mostrar as entradas as saídas qual o objetivo do processo descrever tanto as funcionalidades a serem implementadas quanto os conceitos utilizados temporizador contador quem for usar temporizador bota lá conceitos necessários e quem fizer a descrição passo a passo da lógica bota lá funcionalidades a serem implementadas e aí vocês montarem um sistema de apresentação tipo isso daqui com essas etapas de identificação da proposta vamos fazer o trabalho lá identificar a proposta fazer o levantamento fazer a planta elétrica circuito de potência de comando fazer o lab e a lista de materiais beleza quem está aí Regi Edson galera hoje está cansada Edson Martins Edson Seno João Pedro Paulo e Adalberto Adalberto e o Pedro que eu acho que eu não estava montando o grupo do trabalho aqui com você ah não Adalberto Adalberto está nesse grupo aqui né Adalberto você Norton Tayan Vitor Porvino e Vitor Cândido está certo aí Adalberto Rafael eu estou sim então mas tem mais dois dois rapazes que me procurou essa semana que estava num grupo mas eu vou conversar aqui direito com essa rapaziada aí é vê aí porque o nosso que me passou isso aqui hoje entendeu ele falou que era eu podia fazer cinco eu falei que a preferência é quatro né tenta fazer quatro aí e o outro caiu o Pedro Paulo Pedro você está em qual grupo Pedro não está ainda não aqui então a ideia galera é começar a apresentação semana que vem vocês já começaram a fazer o grupo de vocês como é que está aí Rege João até comuniquei com a galera lá até te mandei mensagem essa semana foi um pouco tensa pra mim devido com os exames que eu tive que fazer cara mas os programas já estão aqui no meu computador os layout todinho agora só falta escrever mesmo tudo lá montar o slide do jeito que você quer aí entendi então vamos tentar montar o seu grupo Rege que a galera já está avançada o seu Adalberto o seu será que você consegue Glace Adalberto João tem quatro pessoas aí de grupos Glace Adalberto e João dá pra botar os quatro grupos de vocês semana que vem e os outros quatro na outra pode ser? não o Rafael no meu grupo está o Lucas Gomes e o Edson o Edson Senna Edson Senna só vocês três? por enquanto é a não ser que o Lucas Gomes tenha chamado alguém eu não estou sabendo por enquanto são só nós três então o Edson Martins está aí o Edson eu estou sim professor o Edson você pode conversar com a Glace depois aí se for o caso você entrar no grupo deles o Edson acho que tem um tema lá do trabalho dele você já começaram a fazer Glace? sim a gente já começou é eu não sei porque o Edson queria fazer um outro tema lá o Edson mas por exemplo o grupo da Glace tem três pessoas qualquer coisa você quiser entrar nele ou o do Lucas Zabir também ali tem três Léo João Guilherme e o Lucas Zabir olha só vamos fazer o seguinte então se vocês autorizarem aí para a semana que vem apresentar aí o grupo do Adalberto vou nem botar essa galera aqui que é o Adalberto está todo mundo querendo fazer com o Adalberto Adalberto Glace esse grupo aqui Glace João está aí? João está aí posso botar seu grupo apresentar semana que vem? pode sim a gente dá um jeito aqui beleza João Glace Adalberto e o grupo do Regi e aí esse grupo que a galera já está tem mais alguém do outro grupo aí? Matheus Alessandro está aí? Alessandro saiu já então olha só esse grupo aqui de vocês como a galera ainda não passou o nome direito de todo mundo Adalberto só acertinho seu grupo aí Glace se quiser encorrer mais alguém pode botar aqui mais um do seu grupo e o João também que der a hora ficar quatro entendeu? E aí para a semana que vem dia 17 vamos botar aqui apresentação dia 17 vocês e apresentação dia 24 2020 você voltou muito hein? Pô caralho 2020 queria estar em 2010 2020 está tenso está bravo Pô cara está sendo muito difícil para mim cara para todo mundo cara só problema só está puxado essa semana só de exame aqui cara me arrebentou minha vida cara não se deixa bater não mas agora na reta final entendeu fica tranquilo que pior já foi o ano o Covid já passou a pior etapa a gente tem que se cuidar ainda tá faltando os resultados aqui da biópsia aqui cara sua biópsia é tá bom aquele negócio da barriga é nossa se Deus quiser não vai ser não vai ser nada não tá tranquilo e se for nós estamos aí para ajudar precisar aí pode contar para a gente valeu obrigado fica tranquilo que vai dar tudo certo fica nervoso fica preocupado lógico que fica preocupado mas tenta tenta distrair rapaz quarta-feira foi sinistro maluco vou estar no centro cirúrgico para fazer uma biópsia lá porra né tomou anestesia geral não tomei geral é apaguei durante uns bons 40 minutos cara é na tela do gás te fecharam um gás oi não na veia mesmo na veia vai dar tudo certo marlon falou que está no grupo do dobro pessoal é isso aí é isso aí semana que vem deixa o meu grupo aí o programa que eu tenho lá não é em ladder cara a maioria dos programas que a gente desenvolve lá na empresa lá é em diagrama de blocos entendeu não pode ser blocos tem problema não ah então tá beleza então preferência vou até botar aqui preferência é porque eu não falei em blocos mas vou falar ainda beleza mas eu tenho eu tenho uns programinhas lá que estão em blocos mas não estão em ladder mas só que eu queria pegar esse programa que está em ladder e essa máquina não tem nada documentado foi tudo feito nas coxas entendeu o engenheiro pediu hoje para entregar amanhã então a gente não tem nada documentado não tem nem como fazer levantamento de nada esse eu já tenho mas eu se você quiser eu trago se você quiser eu trago eu pego um line ladder gigantesco e mostrei também junto não pode ser tem blocos é melhor porque aí fica mesclado entendeu eu vou até montar vou montar um material de blocos aí que eu não montei essa aula e vou tentar postar eu estou devendo a da Alberto esse projeto sear Alberto não esqueci agora esse feriado aí que vai mediar eu vou montar o material de blocos e vou postar mesmo antes de eu dar essa aula para vocês darem uma estudada quem precisar porque eu não sei se o Alex vai cobrar na prática de vocês o blocos ou o ladder eu sei que ele vai trabalhar com blocos e ladder ele tinha me pedido para dar essas duas e aí já deu até um trabalho você entrega em ladder em blocos já deu também ainda não bloco ainda não só ladder então beleza então vai dar tempo de a gente trabalhar o ladder aqui e ver nas próximas aulas aí trabalhar o bloco o diagnóstico de blocos mas pode 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 trazer sim mas eu vou tentar montar o material e já postar para vocês que aí semana que vem dependendo da questão do trabalho se tiver um tempo eu já falo disso tem umas questões de concurso aqui também que eu tinha separado se der se der Rafael eu vou tentar trazer um relézinho programável lá e mostrar na prática aqui a transferência do programa para lá beleza se eles vão prestar para eu pegar outra coisa se quiser fazer um vídeo lá também Roberto e cara vídeo lá vai ser quase que impossível até eu estou fazendo o seguinte depois eu vou até pedir eu estou trampando o nome da empresa lá tudo entendeu que lá se me pegar eu estou na rua não deixa então deixa quieto beleza então beleza mas é isso aí galera então semana que vem fica aí os grupos para apresentar a princípio o Reja Adalberto Gleice e João aí na semana seguinte fica o grupo aí do do Marlon esse grupo essa galera aqui Marlon Douglas Lucas Edson ah não Edson Matins eu não sei qual grupo está né o Lucas já está ali esse grupo aqui já foi Marlon você está com o Douglas você falou Marlon Marlon está aí estou sim estou com o Douglas acho que tem o Matheus a galera aí fica para a próxima aula Marlon é você e Douglas que você falou né isso aí Rafael beleza então fica combinado assim até semana que vem então alguém tem alguma dúvida aí vou dar um print aqui agora nem lembro a galera que estava aí vai levar a fala obrigado para não lembrar de todo mundo alguém tem mais alguma dúvida aí tranquilo tranquilo então é isso pessoal obrigado aí pela ficarem aí pela presença bom final de semana aí até semana que vem um abraço aí bom descanso aí Regi beijo fica tranquilo aí que se Deus quiser não vai ser nada demais não valeu obrigado pela força aí valeu qualquer coisa aí pode contar comigo aí sabe que estou sempre em Paraíba hoje eu estou em Vassoura mas daqui a pouco eu vou para o Paraíba ah tá se precisar de um pouquinho ajuda aí cara pode me chamar aí se puder ajudar valeu obrigado valeu tempo está feio aqui traz blusa traz coisa que está quase chover ameaçando a chover aqui e está escuro também o céu tá jóia obrigado galera bom final de semana tchau valeu bom final de semana obrigado valeu foi um abraço aí estamos juntos valeu valeu um abraço tchau tchau E aí 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 E aí